Bonde do Vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar Me compondo as peixes, nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contendo o mar Vejo vocês, meu doce mel E como dois peixes, nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola Em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir De ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza, eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola Em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir De ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim O melhor Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Isso eu não sou culpado Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei Já bebi Me embriaguei Já caí pelas coçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonada Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra mim, pra mim, pra mim, paixão Você pra mim dá castigo Fala lá pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais me ver Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Faz devido o seu lugar Não me deixe abandonado E eu também não te abandone Sem ter você ao meu sofrer Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tenho sonho Preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Vem atrás, nossa morada Chega de viver bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sonar Chega de viver bebendo por você Estou sofrendo Sem você eu não sonar Que nada do que chamo Que nada do que chamo Bondi do vaqueiro É vaquejada de no chão É grande o mês de novembro Dando a primeira chuvada É um início a vaqueirama Enfrenta a casa calhada Vai olhar no campo Se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro Que sai no campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da gatinha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Unha tiga de favela A boia ainda é suspensando Na beleza da donzela Dizendo em seu aboio Ouva que a mansa é bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Úmido de carmelita Quando se junta aos vaqueiros Enfrenta a casa calhada Com cabrada A voz batida Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adora Sendo e joga seus coros na cama Pelo campo o gado É como bem por ele chama Na porteira do curral Berra toda bezerrama Diz ele quando eu morrer Coloquem o meu caixão Meu uniforme de couro Perderá chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Diz ele quando eu morrer Não quero choro e nem lágrimas Quero o meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Termino me despedindo Das serras dos tabuleiros Dos grutilhos das chamadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros Eu Dos garáculos das chamadas Dos garáculos das chamadas ... Tô Tô Bonde no vaqueiro É vaquejado de luxo Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou Mas Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Louca pra me amar Que não te quer sou eu Vai embora Música Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora O fim do nosso amor Ei Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora, oh, vai embora é o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no dedo e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no dedo e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, começou a fumar e até se prender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro que vai tangendo seu gado Nunca se esqueça de agradecer a Deus Pela enxurrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu Pela enxurrada da chuva que caiu E pela água do rio que a boiada bebeu E a tardezinha quando o sol for se esconder Encoste um pouco, seu cavalo tá cansado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a brise é rama, já vai no poço do gado Tem-lhe bebido só que o bichinho na rama Veja que a brise é rama, já vai no poço do gado Se no rebanho for um bezerro injetado Seu boiadeiro não aumente o rojão Tome cuidado pra não deixar a luta atrás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão Tome cuidado pra não deixar a luta atrás Que esse bezerrinho faz muita falta pro patrão É um ferranho que um cachorro bom ligado E o boiadeiro precisa pra lhe ajudar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E quando o gado espalhado e mata dentro Seu cachorro violento acompanha e vai buscar E o boiadeiro quando se sente sozinho Vem as lembranças de uma antiga paixão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão Saudade aberta toda vez que o sol se esconde E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai ficando mais longe a cada palmo de chão E vai pra deixar de ar Só quero desabafar a dor de uma ilusão E quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar De tanto desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero E a noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se por acaso chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se ver ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeiro Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Agora vem calcá Agora vem calcá Possatá Possatá Pode ser E agora vem calcá Vaikówack Vai Denverą Agora vem calcá Deveux ou pataká Vai Denvero Da борonda ра E agora vim, agora vim, agora vim. E agora vim, agora vim. E agora vim, agora vim. E 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 agora vim.